O Viri vai fazer uma demonstração, demonstração não, porque eu não tenho bala, vai mostrar como é que é a arma, pega uma arma, essa é um Ruger Charger calibre 22, ela tem um escopo aqui na frente, e aí ele vai mostrar aqui, você abre para você poder ver a mira, porque isso aqui é feito para atirar o ovo de distância. E Viri mostra para eles como você sabe que não tem bala, que não tem bala no barril, para ver se essa arma está safe, então ele vai mostrar que não tem nada, perfeito, e como a gente sabe que não tem bala também, porque o pente está vazio. Então aí você vai carregar um pente vazio, carrega o pente vazio, carrega esse pente, aí vai colocar o bypad ali, vai colocar o pente, e basicamente você pode segurar a arma assim, ele pode segurar com a mão aqui, para atirar, e mira, põe na mira, põe na mira e faz a... Tá? Ou, ou você pode colocar na mesa, coloca na mesa e senta na cadeira, senta na cadeira, tá? Para você atirar a distância, tá? Essa é a Ruger Charger, que a gente comprou calibre 22.